Vou dar-se e não tô nem um pouco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E a EBIC olha pra mim, de navio Aumento o som e não quero saber de nada A cada trago uma viagem inexplicada Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala Mas tá suave na quentada É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os picos sujos quando viu nós passa em caja Groque, e saca dos malote, Zé Povinho entrou em choque É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os picos sujos quando viu nós passa em caja Soque, e saca dos malote, Zé Povinho ficou em choque Não tô nem um pouco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E a EBIC olha pra mim, hein, de navio Aumento o som e não quero saber de nada A cada trago uma viagem inexplicada Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala Mas tá suave na quentada É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os picos sujos quando viu nós passa em caja Groque, e saca dos malote, Zé Povinho entrou em choque É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os picos sujos quando viu nós passa em caja Soque, e saca dos malote, Zé Povinho ficou em choque É mais uma do DJ, vem papai Tem que aturar